Música Existem inúmeras variedades de goiaba, sendo as duas mais comuns a branca de casca esverdeada e a vermelha de casca amarelada. O Brasil é considerado o maior produtor mundial de goiaba vermelha. Essa fruta é vendida tanto para a indústria de sucos e doces, como para o consumo in natura. Em boa parte da história do Brasil, a sua economia era voltada para a produção de açúcar. Logo, é natural associar esse ingrediente à grande variedade de frutas tropicais para fazer doces em compotas e geleias. As guloseimas do tipo goiabada, pessegada, bananada e marmelada se tornam uma tradição entre todas as classes sociais. No caso da goiabada, a forma artesanal é normalmente apresentada em formato de tijolo, mas também pode ser feita em forma de geleia ou doce em compota. Já a forma industrializada vem geralmente em latas redondas. Apesar do doce de goiaba ser produzido por grandes indústrias de alimentos, é possível que pequenos empresários possam igualmente participar desse processo produtivo. A receita é simples, apenas a polpa da fruta e o açúcar. A produção pode ser feita desde o tradicional tacho de cobre sobre a lenha, até uma máquina mais sofisticada, que permite maior produtividade e bem menos trabalho durante a preparação do doce. Fomos até São José do Ribeirão, distrito de Bom Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro, conhecer a produção da família Schottes. Essa região pertencia a Nova Friburgo no século XIX e, em razão disso, vamos encontrar muitos descendentes de colonos alemães, como é o caso dos Schottes. Os originários de Hessem, na Alemanha, chegaram à vila de Nova Friburgo no ano de 1824 para trabalhar como colonos, ocupando as terras que os suíços haviam abandonado no distrito colonial. Seu Antônio, o avô do senhor, como ele se chamava? É João Schott. João Schott. Ele era produtor rural também? Era produtor rural e, na época, plantava café. Eu ainda lembro que tinha lavouras de café. Era nessa propriedade aqui que a gente está? Justamente, era nessa propriedade. Era tudo café por aqui. Qual a extensão da propriedade do senhor, mais ou menos? No meu avô, era 33 alqueires. Alqueires, né? É. E era uma região em que todo mundo plantava café? Justamente. Todo mundo era café, milho, para o gasto. Arroz, chegou a plantar arroz. Também, né? É. Eu ainda lembro do arroz. Qual é o tipo de café que o seu avô plantava? O café que ele plantava, eu não lembro o nome do café direito. Aí, depois, aquele café acabou. Aí, o governo emprestou dinheiro para plantar o outro. Aí, era Catuaí e Mundo Novo, que papai plantou. Aí, já foi papai. Pois é. Então, do seu avô, passou para o seu pai e, nessa sucessão, o seu pai continuou com atividade de café? De café. É café e boi. Também, já estava migrando para gado. É. De gado, de corte ou de leite? De leite, corte, entre meados, os dois. Quer dizer, então, o seu pai já diversificou um pouquinho, né? É, já diversificou. É. E, no caso, ele vendia... Como é que ele vendia o café dele? Ele beneficiava? Não, vendia em coco. Em coco. É. A gente fala em coco, secava ele e vendia. Explica para a gente como é que é café em coco. Café em coco, a gente panha e aí, sem socar ele. A gente fala socar. Seca, né? É. Aí, depois, vendia ele assim e ia para a usina e quis beneficiar. Tá certo. E, no caso do seu pai, foi feito o desmembramento da propriedade? Foi. E deixou os seus irmãos? É. Aí, meu pai comprou dos irmãos dele. E, depois... O senhor herdou hoje uma parte... É uma parte. ...dessa herança que foi o dia do seu avô. Justamente. Três alqueiras, mais ou menos. E o senhor sempre foi lavrador? Sempre fui. Nunca saí daqui. E o que o senhor começou a plantar? Quando o senhor começou a trabalhar? Nós comecemos com café mesmo, chuchu. O senhor que deu continuidade, então... É, nessa... é. Cheguei por isso nos gados também, mas depois eu acabei com o gado. Aí, meu cunhado me chamou para a gente plantar a goiaba, que é irmão da minha esposa. Aí, nós plantamos a goiaba e foi dando certo. E aí, o senhor ficou mais com essa parte de frutas e depois partiu para a fabricação dos doces. Porque aí estava sobrando a goiaba, a gente não conseguia vender tudo. Aí, minha esposa resolveu fazer o doce. Ah, tá. O senhor começou com a fruta, vendendo a fruta. E para aproveitar, passou a fazer o doce. O doce, é. Agora, vamos falar um pouquinho do pé de goiaba. O senhor compra muda, né? Compra muda. Quantos pés de goiaba o senhor tem aqui? É uns 1.500 pés. É o suficiente para essa produção que a gente vai mostrar, né? É o suficiente para essa produção. E aí, no caso, esses 1.500, fala um pouquinho de como é uma árvore, uma goiabeira. A partir do momento que o senhor planta muda, quando ela passa a ser produtiva? É, a gente plantou ela e com dois anos já começou a colher mucado. É, mas o forte mesmo é três em diante, três a quatro anos. Um pé desse dá bastante goiaba, né? Dá, dá muita goiaba. E quanto tempo dura uma goiabeira? A goiabeira, se a gente for cuidando dela, se não der broca, dura muitos anos, né? Porque a gente poda ela e cria nova, né? A poda é logo depois da colheita? É, a gente acaba de colher e poda ela. Como é que é a poda de uma árvore, de uma goiabeira? É, a poda como? Porque tem técnica, né? Tem, a gente acabou de colher e a gente vai cortando esses galhos. Esses galhos extensos? É, de abaixo, esses altos, as pontas assim. O que vier mais ruim vai cortando. Aí depois ela brota, já vem com a goiabinha. É porque a poda é importante, né? É importante, é assim. Se você não podar direito, ela depois não se torna uma árvore produtiva, né? Aí a gente colhe, dentro de nove meses, já começa a colher de novo. A partir do momento que a gente vê o fruto, em quanto tempo ela já é uma goiaba pronta para ser consumida? É, assim, eu falo cor de cana, né? Essa aqui já podia ter colhido ela, mas aí deixamos. Nesse tipo aqui, ó, para venda tem que ser desse tipo. Para venda tem que ser esse tipo, né? É, já para doce pode ser madura. Porque se colher madura, até chegar no consumidor, ela já estragou. Mas ela, para ficar madurinha, ela ainda fica mais, ela cresce mais um pouquinho. Cresce. Você pode pegar aquela madura para mim? Só para a gente comparar. É essa aí mesmo. Aí já. Mas aí, para mercado, essa daí já não serve, né? Já não serve. Porque ela já está bem passada. Para feira, quando a gente vai na feira, vende, vende. Já para o mercado tem que ser assim. O mercado tem que ser esse padrão. É, esse padrão. Esse aqui também é boa. Desse tipo para baixo. A goiaba, ela tem tipos, vários tipos. Assim, como o café tem vários tipos de café, a manga também tem vários tipos. Ou a goiaba é um tipo só? A qualidade? É. Tem várias qualidades. Tem vários tipos de goiaba, né? Tem, tem. Essa que a gente tem na nossa região aqui, serrana do estado do Rio de Janeiro, é qual tipo? Essa é paluma. Paluma. É, paluma. Mas tem aqui, no Amparo, eles usam muito a ogal. Tem outros tipos também, mas usam muito aqui a ogal. Mas para a doce, a paluma é a melhor que tem. Paluma? É, a paluma é a melhor para a doce, porque ela é vermelha, né? Dá a goiabada vermelha. O que dá dando mais lucro? Vender a fruta ou fazer a goiabada? A gente, quando acha de vender a fruta, dá mais lucro. Porque depois, para a goiabada, gasta muito, mas a gente, a gente aproveita mais o reprovisoamento, né? Aproveitar a fruta. Mas quando a gente acha de vender a fruta, é melhor. Porque acabou de colher, já vende, né? Já vende, né? É. Música 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 Música